E aí, cambada, beleza? Mano, se liga que hoje tem aventura. Vamos lá olhar a nova moto de competição aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tá aqui em Massachusetts. Tô na casa de um grande amigo meu aqui, que é o Sandrinho, e a gente tá indo lá já olhar a moto. Vocês vão ver, em primeira mão aí, já a moto que possivelmente pode ser a nossa moto aqui nos Estados Unidos. Acabamos de chegar, chegamos ontem, a gente já tava dando uma olhada nessa moto aí já. Então, fica ligado aí que vamos ficar até o final. Será que já sai a moto hoje, cara? Será? Então, a gente tá na maior correria, tem muita coisa pra fazer. Então, fica ligado que em breve vai ter novidades aí. Cambada, hoje agora tá na correria aqui. Daqui a pouco a gente vai lá resolver os corres da moto. Então, aqui ó, Sandrinho, tá aí na atividade. A Tati ali atrás, ó. Adri, o Coquim tá apagado ali já. O Coquim tá dormindo, tá bem lento. Ó, a gente tá aqui na rua, vou mostrar pra vocês aqui onde a gente tá rodando aqui, quer ver? Olha aí, ó. Como é que o nome dessa cidade aqui? Maldem. Maldem. Muito bonitinho. Olha aí, ó. Que é o lugar dos brasileiros. Que é, se você é um brasileiro e quer encontrar brasileiros nos Estados Unidos. Bem aqui. Você vem pra Maldem. Maldem. É o Reduto. Aqui você compra coxinha, sorrisal e pé de palito picolé pra fazer picolé em casa. Aí, aqui tem tudo. Vocês ficaram sabendo da nossa viagem, né? Já começou em Vitória, trocaram o nosso voo de azul pra Latam. A gente ia fazer imigração em Flórida e mudaram pra Nova York. Maravilha. Trocou e tal, a gente teve que fazer as malas, trocar as malas tudo. O que que aconteceu? Chegou em Nova York, a gente tinha que pegar as malas e fazer a migração. Mano, a mala com as peças da moto que eu vou colocar aqui, com tudo. Vocês acreditam que sumiu? Sumiu a mala. Segue a gente no Instagram lá, viu lá. Sumiu a mala, a gente ficou doido. O cara falou, ó, você só vai resolver isso em Boston. Mas quando a gente chegou lá pra embarcar pra Boston, perdemos o voo. Aí tivemos que descer, correr atrás pra resolver, emitir um outro bilhete, um outro voo. Aí conseguimos voar e voltamos pra cá e chegamos aqui. E conseguimos contactar o pessoal, acharam nossa mala. Parece que vão entregar a mala pra gente amanhã. E a gente já chegou, desceu, já fomos direto na rala e vimos a moto lá. A gente já tá na negociação, então fica ligado até no final do vídeo se a gente vai conseguir ou não ver a moto. Eu quero mostrar a moto pra vocês e se a gente vai comprar essa moto. Fica ligado aí que cena dos próximos capítulos. Cambada, dê a parada aqui que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Se liga só. Essa aqui é a moto do Sandro. A gente tá colocando ela na negociação que a gente tá fazendo da minha moto lá. Mano, a moto dele tá zero. Novinha, tá vendo? Todo originalzinho, tá? Perfeito. Então a gente tá colocando ela na negociação. O bicho, a gente parou aqui pra comer alguma coisa que a gente tá morrendo de fome. O carrinho dele tá aí, ó. Vamos que vamos. Queria mostrar pra vocês a moto aí mesmo. E aí? Paramos aqui pra comprar uma ferramenta. Segunda-feira é feriado. Apesar de que amanhã abre aqui. A gente vai comprar umas coisas aqui que você precisar de meter na moto. Deixa eu ver o óleo, né? A gente tem ferramenta barra. Mano, tem noção as coisas como é tão barato aqui. Tem bateria aqui, né, Glec? Bateria de carro, gente. Cara, esse barra de verdadeira é grande. 35 dólares. O Glec ficou doido nas ferramentas. É, caixa de ferramentas, 250 dólares. É, caixa de ferramentas gigante. Não, tem noção. E Arthur ficou doido nos brinquedos. Minha mãe que deu essa ideia. É. Show. Amado, se liga só. Olha a moto aqui que a gente tá olhando aqui. Talvez seja a moto, a nossa moto aqui nos Estados Unidos. Vamos vendo as motos. Deixa eu pegar a moto aqui, Guadiana, que eu quero te mostrar. Aí, ó. Se liga aqui, ó. Olha que coisa linda, hein? Tá bonita, né? Tá mal via, gente. Olha aqui, que legal. Cara, muito parecido com a minha. Motor 107, tá vendo? Bem bonitinho. Lógico que é capaz de eu pegar tudo que é cromado aqui, depois, com o tempo, mostrar tudo preto. Né? Olha aí. Tá trincado, nada... Aí, abre aí. Isso aqui consegue trocar. É aquela trava, não tem? Não, essa aí é boa. A outra aqui é ruim, é de enroscar. Cara, o pneuzinho da moto tá bonito. Se liga só, galera. Olha só que coisa linda moto, ó. Mostrar as perspectivas pra você. Brilhosinho. Bem brilhosinho. E aí, cambado. Será que é esse o nosso sonho aí, realizando aí, ó? Nossa história começando. Deixa eu ver, ó. Aro 17. É, galera. Pileuzinho, tudo filé. Eu acho que é essa aí, hein? Nossa, hein? Então, galera, ó. Deixa eu ver como é que fica aqui. Vou ver se eu faço um test ride da moto aí. Mando novidades pra vocês. Tá testando, galera, a moto, vendo embreagem, suspensão e vendo se ela vai aguentar o treino da moto. Você vai ter que adaptar a embreagem, pneu. Então, vamos ver como é que essa moto vai sair. A ideia é fazer com que ela fique... Opa, perdi. A ideia é fazer com que ela fique no padrão da pé de pano, né? O mais próximo possível de pé de pano. Então, essa é a ideia. Vamos ver lá o que que ele vai falar. O que ele está dizendo é que o seu nicho deve ser mudado. Isso é meio que pergunte a ele. Tipo, uma rodada, uma chave, uma suspensão e coisas assim. Para a competição, para mim e para mim. Para a embreagem, tá bom? A competição é difícil. A suspensão tem que ser muito difícil. Para a competição. A sede é diferente aqui. Para a embreagem, para a embreagem. Então... É tudo ok. Gostou? 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 Muito bom. O freio que eu ainda não estou acostumado. Mas também eu vou mudar todo o sistema de freio dela. Vou colocar radiador de freio. Porque o ABS dela aciona muito rápido. Ah, ok. Mas ele vai... Você sabe, fazer um... Um monte de competição diferente. É. É diferente. É moto de competição diferente. Ele gosta. Então... Está bem brilhosa, galera. Bem bonita. E... Olha, basicamente cara, ele falou o seguinte. Que não tem jeito de botar a moto no seu nome. É o que ele falou. Porque a moto, cara... A moto lá está no meu nome. Ele está fazendo um pouco de dificuldade também. Eu acho que se a gente tentar, a gente pode conseguir. Mas não é garantia. O que você tem que fazer com a moto. Sim. Então... Você tem que fazer algo assim. Então... Eu tenho que descobrir se... Eles já fizeram. Em 10 minutos. Bem... Eu tenho que ter um carro para garantir que é seguro. Eu tenho que ter um carro para garantir que é seguro. Eu tenho que ter um carro para garantir que é seguro. Eu tenho que ter um carro para garantir que é seguro. Eu tenho que ter um carro para garantir que é seguro. Ele não garante que a gente leve a moto agora. Na pior das hipóteses, seria terça-feira ou quarta-feira. O pior caso da região. Quando é isso? Está quente. Está quente. Sai do aí. Está quente, Arthur. Porque, sabe... Há muito tempo. Não. Galera. Dá a primeira mão para vocês aqui, mano. Comprei minha moto. Comprei minha moto. Glória a Deus. Deus é bom demais. Cara, foi muito rápido. Então... No dia que a gente chegou, a gente veio olhar. A moto resolvida, agora é só fazer o setup da moto todinha. Fazer os ajustes dela. O Sandro vai tecer a moto dele aqui agora. E a moto é linda, mano. É bonita. A bicha está brilhosa, gente. Ela não está com marizinha. Pé de pano 2. A pé de pano está... O Sandro está com a dele ali, ó. E agora a gente vai descer a do Sandro aqui na rampa. Aproveitar a rampa. Para poder descer a moto do Sandro aqui. É... Como tem a rampa, fica mais fácil. A gente colocou ela na caçamba. Para trazer que aqui as coisas são um pouco longe. Não são tão perto. Muito forte. Não é isso. Está no Elge aí. Cuidado. Eu acho que é isso aí, pra vocês que estão assistindo a gente aí, aguardem cenas do próximo capítulo que eu vou contar o que que vai rolar agora dos próximos capítulos, saber se a gente vai tirar a moto aqui hoje, se eu não goste, por enquanto tem esse vídeo aqui pra não ficar muito longo, vai acabar por aqui. Tem mais de três anos que a gente pensa nisso, então assim, não é dormir acordou, né doideira. Uhul, cadê o Sandrinho? Tá lá embaixo. Massa, né galera? Massa, valeu. Obrigado. Obrigado. São mais de três anos aí na luta, nos últimos dois anos foram intensos, planejando pra estar aqui, pra competir, e isso é só o começo, galera, tem muita história pra contar. Eu sei que ficou até o final aí, mas muito obrigado, o vídeo já tem que ser rápido, tem que cortar por aqui, pra contar mais histórias pra vocês depois, beleza? Valeu. Obrigado.